A maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil está chegando. Vem aí a 18ª edição da Bahia Farm Show. Venha conhecer as inovações, tendências, oportunidades e soluções para a cadeia produtiva do agronegócio mundial na feira que mais cresce no Brasil. De 11 a 15 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bahia Farm Show 2024. Agro. Herança do Brasil. Oferecimento. A IBA. Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia. Música Música